Olá, tudo bem? Quem aqui gosta de usar o Instagram? Eu! Hoje eu vou te mostrar 5 aplicativos diferentes para escrever em cima das fotos e colocar uns desenhos nas imagens. Vamos lá? O primeiro aplicativo que eu te mostro hoje é o Typeik, que é o aplicativo que eu mais uso no celular. Além de cortar a foto do tamanho que eu quero, ele deixa a foto ficar assim... retangular, sabe? Esse aplicativo é super facinho e leve de usar. O Typeik é bem completo, ele tem alguns filtros e alguns efeitos para colocar em cima da foto e ele também, claro, permite escrever em cima das fotos escolhendo algumas fontes e algumas cores. Além de escrever, ele ainda tem umas firulinhas, uns desenhinhos, uns enfeites que dá para colocar por cima da foto. Esse aplicativo, além de deixar que a gente escreva, ele também já tem umas palavras meio pré-prontas, assim, de uma forma bem bonitinha, onde a gente coloca em cima da foto, escolhe a cor e fica bem gracinha. Outra coisa muito legal desse aplicativo é que ele permite que a gente coloque uma logo em cima da foto. Eu já programei aqui para ele colocar a logo do Coisas e Diva, que é o meu blog, que é um blog maravilhoso. Se não quiser colocar logo, também não tem problema, é só salvar que está pronto. Outro aplicativo que eu tenho e que eu gosto bastante é o Word Swag. Ele serve basicamente para escrever palavras ou frases de uma forma bem bonitinha em cima da foto. Diferente do Taipik, o Word Swag não tem aqueles recursos de edição de foto, com filtros e alguns efeitos, mas ele tem diagramações pré-prontas para o texto. O aplicativo tem uma variedade bem grande de diagramação de texto. E dentro de cada estilo, ele tem algumas formas diferentes de arranjar as palavras. É só ir clicando aqui nos numerozinhos e escolher o que você acha mais legal. O que eu mais gosto aqui no Word Swag é desse botãozinho aqui colorido que põe uma cor em cada palavra. Daí dá para ir apertando o botão até chegar em uma cor que a frase fique de uma forma bem legível. Eu gosto desse aplicativo porque ele é fácil e bem rapidinho de usar. E fica bem bonito também. Outra opção de aplicativo é a Beautiful Mask, que também é um aplicativo super facinho e leve de usar. Nele também tem fontes variadas e assim como o Word Swag, ele também tem umas palavras e frases pré-prontas para colocar em cima da foto. Neste aplicativo tem também uns desenhos e umas firulas para colocar em cima da foto. O PicLab já é um aplicativo mais completo e até por isso ele é até um pouco chatinho de usar. Nele também dá para escrever frases e palavras, mas também tem uns efeitos, tem desenhos, tem filtros, dá para usar camada sobre camada. Então isso, por um lado, é bacana porque dá para fazer muita coisa bonita, mas por outro lado ele meio que complica um pouco a nossa vida com tanta opção de recurso, mas também é um aplicativo bem bom para deixar as fotos bonitas. Esse aplicativo que te mostro agora é o Estúdio Mais. Além de todos os recursos que esses outros aplicativos têm, no Estúdio Mais tem uns pacotes específicos e temáticos. Então conforme o gosto do freguês, tem um tema diferente e você baixa só aquilo que realmente você acha que vai usar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lá no blog tem outros dois posts com sugestões de aplicativos para usar no Instagram. Um deles eu vou colocar aqui. tem aplicativos para cortar a foto de um jeitinho diferente e aqui eu vou deixar o link para o post com sugestões de aplicativos para dar um efeito bacana na foto. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Toda semana tem novidade por aqui. E se você quiser também procurar a gente lá no Instagram, a conta do blog é o arroba coisasediva. Um beijo, até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!